Fala turma, tudo bem com vocês? Reis é aqui na área com mais um videozinho de front mission. Estamos aí aos poucos tentando reduzir o tempo entre um vídeo e outro. Eu infelizmente comecei a faculdade, então tá meio puxado para pegar o ritmo. É AD, mas é muita coisa para estudar. Vocês já viram, né? Mas estamos aí de volta hoje com mais um vídeo, vamos tentando aos poucos se acostumar e continuar essa série que eu pretendo fazer até o final, inclusive com os dois finais. Para quem não sabe, tem dois finais diferentes, tem dois caminhos de história. Tem um que é com a Emma mesmo, que já está no nosso grupo e tem um que em vez dela fica a irmã do nosso protagonista no time. Então muda os personagens que entram para o time, muda a história, tá? Então vamos tentando acelerar um pouquinho para a gente poder fazer vídeos aí desses dois caminhos. E mano, front mission. Desculpa a bocejada, mas eu estou gravando esse vídeo em plena madrugada. E front mission é grande para chuchu, tá? Tem muita missão. Alvo encontrado no cais, peço permissão para atacar. Entendido, estamos vindo. Atrás-os até eu chegar. Ok. Eita ferro. Cara, eu tenho uma preguiça daqueles Wonsers com esse peito bicudo, tá ligado? Acho que parece um Tucano, cara. Eles de novo? Quem se importa? Vou esmagar a todos. Hulk, esmaga. Pare, já está bom. Aqui? O porto ainda está longe, precisamos de um barco. Faça o que digo, liga os Wonsers. Eita. Patroa mandou. Desse jeito não chegaremos ao cais. Nossa, por que que não chegou os dois de uma vez, né? Eita, Pleura. Tem um avião ali agora. Que massa. Agora só falta o avião não poder ser destruído. Um avião? Não. É um navio. Fica quanto idiota, velho. Escondem um avião aqui? Decolar é impossível. Ignora o avião. Eita, quem me sapecou de tiro mesmo com o avião ali? Ó, atrasada, Emma. Quem são? Depois, Dennis. Temos visitas ruins aqui. Será que esse cara ainda está para o time? Não lembro não, hein? É, provavelmente não vai poder deixar os caras destruir o avião, quer ver? Ah, meu Deus. Que beleza, hein? Então, vamos lá. Vamos ficar aqui de frente mesmo. Vamos sentar o pimpô. Ó, 74, cara. Eita, quase levamos o pé do cara. Ah, Emma. Vai ficar por aqui. Nós vamos dar um tiro de míssel, deixa eu ver. Olha, qualquer um deles é 89. Tem mais um escondidinho ali. Vamos pipocar esse aqui mesmo, cara. Por favor, não erre. Boa! Boa! Eita, eita. Apertando tudo errado. Vou ficar aqui meio que na diagonal. E se eu ficar de frente ali, eu vou tomar um socão. Ó, o garoto dos skills, ó. Ui! Me manda mais uma. Isso, garoto. Menos um. Ótimo. Primeiro turno, já levamos um deles, já. Ainda, ainda... Cara, não tem nem espaço mais pra eu colocar a parada aqui. Ah. Não tem nem espaço. Só sai. O cara aprende tanto skill. Ótimo que no primeiro turno a gente já detonou um. Ixi. Ixi. Eu não posso fazer nada, né? Só... O cara vai sentar um míssel na minha. Será que dá um danozinho fraco? Tá bom, vai. Tem que arrancar, tipo, metade. Vou ficar nesse ângulo aqui, ó. Vai ficar mais da hora. Ele não tem arma de mão. Se lascou. Velho, se o meu personagem não começar a usar skill, não vai adiantar nada. Eu vou ficar com duas armas na mão, não. Aí, ó. Todo mundo aprende skill, cara. Que isso? Todo mundo usa skill. Só eu... Tô meio bolado com isso. Tô louco. Quase destruiu o pé do cara, velho. Vai ver um sorriu, algo boladão. Chega aqui, ó. Olha lá. Ryoga é o cara, mano. Tá doido. Pô, aprende aí, protagonista. Mais uma. Isso, garoto. Hashtag Ryogu não sabe brincar, ó. Destruiu tudo, filhão. Monstro da destruição. Hum, vou usar o meu shield. Isso, o cara tá com uma doze, hein. Ele faz muito mais estrago do que eu com duas meia-tranca. Tá ligado? Você é tiltante, velho. Cara, eu vou ter que dar uma pesquisar. Tem alguma coisa errada com o meu personagem. Não tem... Sério mesmo, tô muito indignado com isso. Ih, caiu pra 64. Ó, olha que michuruca. Vou sair daqui. Vou pro... Terreno alto, como diria o Obi-Wan Kenobi. Não. Míssel não. Vou usar... Olha só, tô com mais... Miro do que o meu personagem principal. Boa. Fez um danozinho que fez só cócega no cara também. Hum... Vamos posicionar aqui. Ele deve estar querendo ir pra cima de mim ou da Emma. Puta. Primeira vez que ele não ativa skill, velho. Ai. Ai. Que boa. A Emma tem escudo. Eles estão focando quem tem escudo. Tá ótimo. Olha, não é que focaram ela mesmo. Ótimo. Vamos ver, vamos ver. Cara, mantém a posição e só sapeca. Caraca, velho. Não aumenta, não. Fica em 64. Beleza. Pelo menos deixei confuso. Deixa eu sair aqui, porque, né? Não fica tomando socão. Boa, Emma. Eita. Olha o dano que ela deu no piloto, mano. Daqui eu acho que ele não vai revidar. Até porque a física não permite. Porra, eu paro de mandar skill, cara. Escudinho do Shiryu. Isso é tudo que você tem, meu amigo? Aí o outro vai, arranca. Sabia. Arranca meu braço. Vamos lá. Vamos dar suporte para a Emma aqui. Os caras estão pistola com ela. Nossa, eu estou meio que cercado. Do jeito que eu estou sendo quase... Nossa, 15%? Não. Nossa, meu míssil acabou. Não, 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 não. Vamos ver se dá aqui. Eu dou ângulo. Não, 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 não. Eita, Pliora. Vou ter que tirar daqui mesmo. Boa. Destruímos os dois braços. Se a gente não fizer caca... A gente não precisa atacar ele mais. A gente pega o Anzer dele. Mano, eu vou manter posição. Aí, ó. Não perdi muito de precisão. Parece que eu falo acurace. Aqui não tem jeito. Esse é o único que tem metranca. Ele vai revidar mesmo. É difícil ele achar uma posição que ele não revide. Ah, droga. Eita, agora deu um... Oh, 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 oh. No contra-ataque a Ema prendeu skill. Eita, vai matar o piloto. Quer ver? Duas skills de tirar... Dar dano no piloto. Boa. Também não tem como colocar mais habilidade. Então a gente só sai. Aquele ali é só não fazer nada mesmo. Se pá, o tempo que eu vou gastar pra destruir esse último aqui... É o tempo que vai demorar pra confirmar a rendição daquele ali, tá ligado? Queria pegar esse também, viu? Mas esse tá difícil. Não, vai atirar nesse não, Ema. Ajuda aí. É, acabou que a gente destruiu o corpo. Não tinha como evitar. A gente não faz nada agora. Até o carinha ali desistir mesmo. A próxima noite. Isso, até que enfim. Pô, mais um anzerzinho pra minha coleção. Vamos ver nosso rank. Caraca, platina, mano. Boa. Nossa, eu já tinha um anzer desse. Boa. Mais inimigos? Estamos a salvo. Quem são eles? Aizek e Hyogo, eles me ajudaram. Pode confiar neles. Ok. Venham para o armazém. Vou explicar o plano. Vamos dar aquela salvadinha básica. Beleza, vamos ver qual que é o plano agora desse povo. Mostrarei um atalho. Sou Denis Vickart, agente F.A.I. Sairemos do Japão de avião e iremos para um navio. Não poderão voltar para o Japão por algum tempo. Tudo bem, como faremos o avião subir? Não há pista por perto. Falta imaginação pra vocês. Podemos usar outra coisa pra decolar. O quê? Há uma ponte incompleta por perto. Sim, a ponte Shin-O-Shishima. Vai usar a ponte pra fugir? A ponte está quase completa. Ela serve. Aff. É, mas vai dar certo? Se ele diz, sim. Precisamos sair logo. O inimigo está vindo. Pô, só isso o plano? Simples assim? Nada é simples, né? É assim que querem fugir. Vários antes de chegarem a ponte. Perdão, deu uma travada aqui. Sim, senhor. Eita, mais fight. O quê? Mais Wanzers? É, foi o que eu disse, né? Não. São os desconhecidos de antes. Não são os militares. Dennis, sabe de onde vêm esses Wanzers? São modificados. O português deles ali falharam. São modificados, mas eles são, com certeza, da Han Zong. O que os da Han Zong Army fazem aqui? Dennis, vai na frente. Dennis, vá na frente, iremos pará-los. Afirmativo. Expulso seria difícil sair sob fogo inimigo. Mais fácil falar que fazer. Pode ficar no Japão se você não gostar disso. Não diga isso. Você sentiria minha falta. Então, contrariando a lógica dos outros vídeos, a gente vai fazer duas batalhas num vídeo só. Beleza, turma? Só podem ter comprado isso no Paraguai. Dennis, o que você está fazendo? Vá logo. O elevador quebrou. Precisa arrumar. Me dê tempo. Como? Está brincando. Então, tá. Vamos embora. Meteu o pipoca. Ih, doidão. Tem minha traca também. Vou tomar revite. Aí não tem jeito, né? Vamos cercar ele aqui. Coloca o Hyogo aqui. Ô, Hyogo. Você parou de ficar ativando skill, cara? Aí não, hein? Será que aqui é o doando de meia tranca? Ah, dá sim. Dá 69 de... Opa! Já deixamos o cara... Prontinho. Ah, velho. O cara usa míssel. Quem usa míssel nesse jogo? Mentira, o jogo é tranca. Estou cego. Todo mundo focando a Emma agora, né? Ó, o outro está fugindo. Eu, hein? Tá, vamos destruir esse cara logo. Ou inutilizar ele, né? Cara, mira nos braços, velho. Não é tão difícil assim. Vamos lá, ô, o Emma. Pelo menos destruir os braços dele. Pronto, é. Destruiu tudo. Tá bom, vai. Menos um. Faltam três. Certo? É, desse jeito meu scudo não vai aguentar muito não. Tá, ele vai usar isso aqui em inglês? Então eu vou usar scudo sim. Ah, tá. O cara está dando a volta, mano. Fica do ladinho do Hyogo aqui, né? É, eu tenho que estudar um jeito meu pessoal de usar essas duas minhas trancas logo. Eita ferro. O cara está resistindo bem. Não. Não vai tirar nesse não. Foca em um. Estratégia básica. Nossa, velho. A gente não tirou quase nada desse cara, velho. Essa luta vai ser um pouco intensa. Esse cara é bem tanque. Próxima rodada ele já destrói meu scudo. Eita pleura. Próxima nada nessa, né? Próxima. 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 Quanto é por sua sorte, hein? Pegou. Arrar pra fora, filho. ... 200 anos depois. Ei, pare de brincadeiras Você está decidido, não comprou nada barato agora Eu acho que esse cara entra pro grupo, mano Eu acho Pô, velho Vou logo aqui do seu lado Só uma casinha que eu andei e eu meto 10 de precisão Pô, mas tu é tão tancudo mesmo, hein, fi Isso é louco, velho É só eu ir longe aqui pra não tomar o soco dele Ei, Ryoko Não tinha falta do Cetivan's Kill Pá, boa, 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 boa Dá-me o piloto De emenda mais uma também, né, fi Pô, o cara ali tá gamadão na ema mesmo Olha quem fala, né Foco todo mundo em um só e Fico criticando os caras Ah, sem querer, pois Pô, Ryoko, foi mais rápido Ativou o skill Mais uma, mais uma, mais uma Vai, 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 garoto Isso Transformou Transformou minha cagada Numa ótima jogada Aí, ó A defesa do cara se render Fechou Ô, do Mísseo Tu tá chato já, hein, irmão Nossa, meu braço ficou por um risco, velho Tá, a parada agora é a seguinte Se eu for até aqui Quanto de dano que eu dou nesse sujeito aqui? Eu vou tentar dar um jeito de contornar Tá mais fácil Não vou atacar Porque aquele ali já se render Eu não quero destruir ele O Yogo Tem as pernas mais longas Vai tentar chegar E aí, meu Vou aproveitar do longo alcance dela Tá certo aqui Nossa, por um quadrado A gente acerta aqui, ó Se ela não errar também Boa Mas arrancou um Um órgão dele já Nossa, seria ótimo É destruir o braço esquerdo Que é o braço que tem a arma Meu escudo vai cair nesse turno É, estou sem escudo Nos dois lanzas Por que que eu fui ficar com as perninhas curtas aqui? Nossa, por uma casa Não consigo atacar É, meu missi foi destruído, né? Beleza O braço que tinha o lança-missi foi destruído Vamos revidar a Kametran Que é o que dá pra fazer Olha, deu um dano até considerável Eita, ferro O cara quase destruiu meu braço Eu nem cheguei perto ainda Filhão Você tá lascado Você tá lascado Toma chumbo aí, ó Ô, Ryogo Mas você nem é pra ativar uma skill pra ajudar, né? Agora eles vão focar todo mundo no Ryogo Beleza Esse tá sem o braço Não pode atacar mais Pra deixar de ser bobo também O outro agora vai ficar Ganhando distância toda hora Pra usar missi Ah, vai achando, tá? Vai achando, filhão Esse aqui Perdeu É, não preciso mais atirar nele, né, velho Tá, vou atirar Pra ver se faz ele se render mais fácil Ó, que isso O cara usou uma skill ali Que isso, não tomou dano nenhum Vai, meu irmão Você tá achando que você vai ficar fugindo de mim Toma aí, ó Se lascou Toma Rendeu também É Hum Aí meu avessão andando, né, coitado O que aquele cara fez ali se movendo, velho? Ah, vou ter que tentar destruir o braço direito dele, né, mano Pra ver se ele se rende Tá doido Tô pulando, pulando Ih, destruiu Destruiu Sabia Que ele ia me andar aí Skill Queria ter feito isso antes, né, Ryo Não, cara Já não tem mais onde colocar skill pra você, não Ah, mas vai andar só pra se juntar todo mundo O outro ali Não tinha se rendido Mano, esse aqui não se rendeu, não Eu jurava que o doido tinha se rendido Vou jogar pro saco também Eu jurava que ele tinha se rendido Eu acho que eu vacilei, tá Só acho Acho que era no próximo turno ele ia se render Olha, aconteceu a mesma coisa que esse doidão aqui Passei vários turnos O status de surrender dele desapareceu Então, perdi a paciência Vai 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 dormir Vai O nosso ranking nessa aqui vai ficar bem lascado É, ouro Achei que ia ficar pior Nós subestimamos nosso inimigo Tá, depois dessa fala intrigante Eu vou salvar Não vou render muito vídeo, guys Eu vou finalizar por aqui Porque como eu falei É o contrário do tradicional Que eu faço uma fase por vídeo Para os vídeos não ficarem muito longos Resolvi fazer dois nesse aqui Ficou um tiquinho longo É, retenção de público costuma não ser das melhores Então eu vou ficando por aqui Como você sempre sabe A gente se vê no próximo videozinho aí da série Beleza Nunca se esqueçam de apoiar o trabalho Porque Como eu falei Eu só voltei por causa de vocês Então dá o curtir aí Deixe seu comentário Faz alguma observação Alguma pergunta Alguma questão que você tiver Alguma dúvida Estamos aí pra isso Beleza? Então é isso aí Muito obrigado por estar apoiando o canal A gente se vê na próxima Falou, valeu Fui Tchau